Saúdo a todos com a paz do Senhor, para mim é uma alegria estar aqui neste lugar, adorando ao Senhor. Já estamos sentindo a presença de Deus, desde que chegamos aqui que começamos a adorar ao Senhor. E o Senhor já está presente aqui no meio de nós, e eu tenho certeza que Ele também já está presente aí no teu lar. Se você chamou por Ele, eu tenho certeza que Ele já está aí, alegrando o teu coração, né? Não importa o momento que você esteja vivendo, apenas adore ao Senhor nesta tarde conosco. Amém? Eu quero aproveitar e enviar uma saudação à nossa querida irmã Judite, coordenadora geral dos círculos de oração em todo o estado de Pernambuco, ao nosso pastor presidente, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, né? Também enviando uma saudação a toda a minha família, que está me ouvindo e adorando conosco nesta tarde. Os que estão também ali no interior, a minha sogra que não perde, né? Este trabalho de círculo de oração no lar. Também às minhas irmãs e a todos os irmãos e irmãs que estão adorando a Deus conosco, né? Nesta tarde, tarde gloriosa, né? Os irmãos ali na área 66, em Piedade, né? Que é Apolo. E na área 33 também, em Veneza também, que é Apolo, né? Que também ama esse trabalho, né? E eu estou feliz em estar aqui adorando a Deus juntamente com a nossa amigona, a nossa irmã Nalvinha e a todas as irmãs e irmãos que estão aqui. Eu quero meditar um pouco no texto e peço que todos, quem puder, fiquem em pé. Quem não puder, fica em pé, mas leia a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas. Muito conhecido, mas a palavra de Deus, ela é nova cada manhã. 29, 30, 31 e depois vamos para 37, 38. Que diz, Porque para Deus nada é impossível. Diz-se então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Quem estiver em pé, pode sentar. Estava lendo aqui esse texto, né? E há dias que esse texto, essa palavra, ela flui em meu coração e fala aqui, como título, o anúncio do nascimento de Jesus. E sabemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio ao mundo e Deus, ele preparou uma serva fiel para trazê-lo ao mundo através da divindade de Deus. E Maria era uma simples mulher, uma simples jovem que vivia em uma cidade por nome Nazaré, né? E essa cidade ficava ali na Galiléia chamada Nazaré. E Maria estava desposada com o jovem. E com certeza ela era muito jovem, experiente, mas havia um coração de fidelidade, coração de mulher fiel a Deus. Mulher de oração que foi escolhida dentre tantas e outras mulheres que estiveram naqueles dias atuais. Mas Deus, ele foi ao encontro de Maria, que foi a mãe do Salvador Jesus Cristo. E tenho certeza que antes de Maria receber essa missão tão importante, ela tinha uma vida como uma vida que ela mesmo tinha escolhido viver. Glória a Deus. Tanto que ela estava já preste a casar. Aí de repente chega um anjo e traz uma saudação, uma saudação diferente das outras saudações naqueles dias, né? Ele diz salve a graciada, o Senhor é contigo. Salve a graciada, o Senhor é contigo. Que saudação importante, que saudação especial. O Senhor é contigo. Quer dizer, saúde, saúde muito favorecida. E Maria turbou-se com aquela saudação. E ficou surpresa, como qualquer uma de nós recebendo assim a visita do anjo. E vindo com um tipo de saudação. E ela turbou-se muito com aquelas palavras. E considerava que saudação seria esta. Aí o anjo veio, trouxe a mensagem para Maria, né? Uma mensagem aqui para nos refletir nessa tarde. Trouxe aquela mensagem. E no momento Maria não entendeu aquela mensagem, aquela missão que o anjo trouxe para ela. E ela perguntou, como se fará isto? Como vai acontecer? E o anjo disse novamente que tudo dependia de Deus, que era Deus que iria fazer, que era o Espírito Santo de Deus que ia envolvê-la. Aleluia. Maria no momento não entendeu nada. Mas aqui no versículo 38, o que me chamou a atenção diz. E é nesse versículo que eu quero meditar um pouco nessa tarde. Na palavra de Deus, três lições que Maria nos traz nessa tarde. Que pelo menos que eu meditei nessas três lições. Primeiro, é uma mulher obediente a Deus. Aleluia. Serva fiel, né? Uma mulher obediente. Submissa. E uma mulher que se entregou à vontade de Deus. Glória a Deus. E sabemos que essa missão não é fácil para uma pessoa que escolheu viver a sua vida. Aleluia. E de repente se vê a viver a vida que Deus escolheu para ela. Glória a Deus. E Maria, de maneira nenhuma, aleluia, hesitou em aceitar o convite. Aleluia. E ela disse, eis aqui. Eu estou aqui. Faça de mim, Senhor. Conforme o Senhor está dizendo. Aleluia. Sabemos que para obedecer a Deus temos que ter coragem. Temos que renunciar aquilo que mais amamos, aquilo que queremos, aquilo que desejamos. E muitas vezes que sonhamos para obedecer a ordem de outra pessoa. Aleluia. E aqui eu coloquei o significado de obediência em pequenas palavras. É uma pessoa que segue e cumpre ou cede as vontades ou ordem de alguém. Glória a Deus. Isso foi Maria. Aleluia. Para obedecer a voz de Deus. Glória a Deus. E a segunda palavra. Submissão. Ela submeteu a vontade do Senhor. Aleluia. Submissão é alguém que está abaixo de outro superior. Aleluia. E sabemos que ela se submeteu a essa grande missão, a essa grande responsabilidade. E a outra é entrega. Ela se entregou à vontade do Senhor. Glória a Deus. Obedecer a Deus sempre é um desafio. Mas é necessário. Aleluia. Sabemos que quando estamos obedecendo a Deus, estamos fazendo a coisa certa. Fazendo a sua vontade. Aleluia. Embora muitas vezes não entender aquilo que estamos fazendo. Aleluia. Mas Deus, Ele tem caminhos. Certo. Aleluia. Muitas vezes, caminhos difíceis que nós não entendemos. Aleluia. Os caminhos de Deus. É algo que muitas vezes, no momento, não entendemos. Mas é aquilo que Deus determinou para nós. Aleluia. Aleluia. E quando obedecemos, o Senhor se encarrega em nos abençoar. Em cumprir promessas. Aleluia. Em abençoar. Aleluia. E aquilo que nós estamos pedindo. Aquilo que nós estamos desejando. Aquilo que muitas vezes, aleluia, parece impossível. Aleluia. Mas quando estamos diante da vontade de Deus. Da submissão de Deus. Deus, Ele faz. Aleluia. Fazer aquilo que muitas vezes, para nós, parece tão impossível. Aleluia. Maria, no momento, não entendeu. Aleluia. Essa ordem do Senhor. Essa missão tão grande. No meio de tantas mulheres. Quem sabe. Aleluia. Maria. Uma mulher sem muita influência na sociedade. Aleluia. Uma jovem pobre. De Nazaré. Que não era uma cidade de pessoas tão influentes. Mas Deus, Ele, aleluia. Muitas vezes, Ele não chama aquelas pessoas que se acham, aleluia, que pode fazer. Aleluia. Deus, Ele vê. Aquilo que nós muitas vezes não vimos. Ele olha para o coração. Aleluia. E em Maria havia essa virtude. E em Maria havia essa submissão. Esse coração de serva. Aleluia. Quem sabe era... Quem sabe não. Tenho certeza que era uma jovem fiel a Deus. E em meio a essas escolhas. Aleluia. A Maria não entendeu bem. Mas ela aceitou a missão. Aleluia. Aleluia. De servir a Deus. Naquilo que ela podia fazer. Aleluia. E servir a Deus. Aleluia. Naquilo que seria alcançável. A sua vontade. Aleluia. E Deus, Ele fez acontecer. Aleluia. Daquela mulher simples. Daquela mulher. Aleluia. Que muitas vezes alguém não visse tanta beleza. Alguém não visse tanta... Assim que fosse uma pessoa tão conhecida. Mas Deus escolheu ela para ser a mão... Aleluia. A mãe. Aleluia. Do Salvador do mundo. Aleluia. Glória a Deus. E ela se submeteu àquela vontade. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes Deus... Ele nos escolhe para uma missão. E muitas vezes não sabemos a missão que Deus quer nas nossas vidas. Aleluia. Mas Ele faz você... Aleluia. Sentir a missão que tem. Aleluia. Que você tem que fazer para Ele nessa tarde. Aleluia. Seja fiel. Seja obediente. Aleluia. Seja uma mulher de coragem. Seja uma mulher de oração. Aleluia. Seja uma mulher intercessora. E muitas vezes o Senhor nos chama para ser intercessora do ar. Glória a Deus. Para interceder pelos nossos filhos. Pelo nosso marido. Aleluia. A ser uma pessoa ajudadora. Que busque a Deus com sinceridade. Aleluia. Que Deus Ele não procura os capacitados. Ele procura pessoas para ser usado na obra. E o nome dEle ser glorificado. Glória a Deus. Eu não sei qual a tua missão nessa tarde. Aleluia. Mas o Senhor te faz lembrar. Aleluia. Que você foi escolhido para uma missão. Quem sabe você não é crente. Quem sabe você ainda não conhece a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus Ele tem uma chamada no teu coração. Que você pode servir. E qual é a tua missão? E qual é a minha missão? Aceita Ele como o Salvador da tua alma. Aleluia. O Senhor quer libertar a tua vida. O Senhor quer fazer dela um instrumento para a obra de Deus. Aleluia. Muitas vezes não entendemos a missão que Deus tem para nós. Aleluia. Mas faça a vontade dEle. Obedeça. Seja submisso. Entregue a sua vida ao Senhor nessa tarde. Aleluia. Coisas grandes Ele fará. Aleluia. Chama Ele para os teus problemas. Para resolver as tuas causas. Aleluia. Deus Ele tem. Aleluia. É um grande projeto na sua vida. Aleluia. E muitas vezes o Senhor nos chama. Aleluia. Para uma missão importante. Glória a Deus. Faz-me lembrar. Certo dia eu estava no meu lar. E isso era umas quatro horas da manhã. Acho que é umas três e meia para quatro horas da manhã. Estávamos ali dormindo. E de repente, aleluia, entra a minha filha dizendo, manhinha, eu estou passando mal. E a gente de repente, veja só, dormindo e se acordar com uma pessoa dizendo que está passando mal. Está sem respirar. E de repente, ela ficou muito agoniada ali. Aleluia. Eu me levantei e disse, se acalme. Ela disse, eu não consigo. Porque ela sofre de alergia. E qualquer coisa sabe como é o alérgico. Ele já vai precisando de socorro. E ali, ela não tinha o medicamento que precisava. Aí meu esposo correu e foi à farmácia comprar o medicamento. Aí ela ficou, eu não vou aguentar. Eu estou prestes a morrer. Eu não vou suportar. Eu disse, você vai. Aí ela estava no quarto. Eu disse, vem cá. Aí peguei ela. Levei para a sala. Sentei na cadeira. Coloquei o ventilador. Ela disse, eu não aguento. Fique aqui. Me abraçou. Eu disse, você aguenta. Deus, Ele está aqui conosco. E Ele vai agir na sua vida. Nós vamos orar e Deus vai fazer o milagre. Aleluia. E de repente, aleluia, eu comecei a aclamar a Deus e dizer, Deus, estenda as tuas mãos sobre a minha filha, Senhor. Não leva ela agora. E eu orando, intercedendo. Deus nos chama para essas coisas, muitas vezes. Aleluia. Deus, Ele conta conosco. Ele conta com você, mulher corajosa. Se você tem coragem, aleluia, faça a obra de Deus com sinceridade. Entregue a tua vida ao Senhor. E todos os teus problemas vão ser resolvidos. Aleluia. Quando entregamos as nossas vidas a Ele, a nossa confiança, a nossa família. Aleluia. E de repente, o Senhor, aleluia, começou a acalmar aquela tempestade. E quando o medicamento chegou, ela já estava calma, porque o Senhor estava conosco. Aleluia. O Senhor é fiel e Ele não falha com as Suas promessas. Muitas vezes tememos como Maria temeu. Como se fará isso? Mas Deus, Ele sabe o caminho certo. Ele sabe como vai fazer na tua vida. Ele sabe como vai acontecer. Não te preocupa. Deixa tudo o que Ele faz. Apenas obedeça. Seja submissa. E entregue a tua vida a Ele. E tudo Ele vai fazer. Aleluia. Teve um hino que foi louvado aqui nessa tarde. Que falou muito forte ao meu coração. E disse, o Senhor sabia que eu falharia. Aleluia. O Senhor sabia que um dia eu mudaria. Mas mesmo assim, Ele me escolheu. Ele te escolheu. Foi você sim que Ele escolheu nessa tarde. E Ele tem uma missão na tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Você que está no hospital. Você que está no celular. Aleluia. Quem sabe está vivendo um momento difícil na tua vida. Deus, Ele tem o teu caminho certo. Aleluia. Deus, Ele faz as coisas no tempo certo. Deus, Ele faz todas as coisas. Porque Ele é Deus. Não precisa. Aleluia. Ensinar o Senhor a fazer. Porque Ele sabe fazer todas as coisas. Aleluia. E a última palavra de Maria foi essa. Eis-me aqui. Aleluia. A serva do Senhor. Cumpra-se em mim. Segundo a tua palavra. E quando ela aceitou aquela missão. A Bíblia diz que... E o anjo ausentou-se dela. Aleluia. Deus é fiel. E nessa tarde. Aleluia. Não te preocupa. Com aquilo que Deus te mandou fazer. Aleluia. Apenas entrega a tua vida. Seja uma pessoa obediente. Seja uma pessoa submissa. Seja uma pessoa fiel a Ele. Aleluia. Que tudo Ele fará. Na tua vida. O Senhor te escolheu. Aleluia. Não porque você pode. Não porque você é capacitado. Mas porque você tem uma vida entregue à obediência. A submissão. E nessa tarde o Senhor conta com você. Apenas faça a obra do Senhor. Você que não conhece a Deus. Abre teu coração para Ele nessa tarde. E aceita Ele como o salvador da tua alma. E tudo Ele fará na tua vida. Porque para Deus nada é impossível. Amém. 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 Amém.